Música Comissão Anticorrupção, CAC, notifica ONU, José dos Santos, Naimori Bukar, ato presta a declaração IHACAC, sexta semana de, o IBN Naimori lá consegue presta a declaração, também investigador CAC Moraes. O IBN Naimprezente IHACAC representa cliente, senhor José dos Santos, Naimori Bukar, representa cliente, senhor José dos Santos, Naimori Bukar, para confirmar o processo, ele devemos IHACAC antes, dia 4 de abril, de 4 de abril, CAC notifica, ou CAC suspeita, senhor José dos Santos, Naimori Bukar, senhor José dos Santos, Naimori Bukar, O IBN vai prestar a declaração, hoje não vai prestar a declaração, mas se eu prestar a declaração, o IBN vai prestar a declaração, mas se o advogado vai confirmar, também retém a procuração, se o cliente, o advogado vai confirmar, vai ver, auxiliar procurador, não vai ter uma investigação, e o estado de, e o estado de, o estado de médico, o estado de Moraes, então, o estado de Moraes, ela vai realizar a investigação, vai ter um cliente. Ismael explica, em Rua Ronolo e Sirua, Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN.